Olá a todos, hoje venho-vos falar sobre o Bebel, que junta duas grandes paixões minhas, uma delas o aconselhamento farmacêutico especializado e de confiança, a outra todo um mundo fantástico da gravidez e da puericultura que descobri quando fui mãe. Tenho três objetivos. A médio prazo, vocês já o conhecem, abrir um espaço multidisciplinar onde tenha tudo o que é preciso, desde a gravidez até os dois anos de idade. A curto prazo, quero dar formação online e em diversos locais. Com a ajuda do Marketing Digital, quero-me dirigir principalmente à geração Millennials. Neste momento até já estou em contato com algumas entidades que têm grupos de apoio para grávidas que gostaram do meu projeto e que me querem conhecer melhor. Neste momento quero-vos dar também uma novidade. O Bebel já tem página de Facebook e blog. Por isso, se algum de vocês conhece alguém que tenha dúvidas sobre rabinhos assados, enjôos na gravidez, entre outras coisas, por favor falem-lhes de mim, que eu quero ajudá-los. O objetivo imediato, vocês já devem estar a imaginar, é ganhar a Masterbox. Para assim levar o Bebel, com a vossa ajuda dos parceiros todos da Cidade das Profissões, muito mais além. Eu quero que o Bebel deixe de gatinhar e comece a correr rapidamente para um futuro brilhante com a vossa ajuda. Vocês ajudam? Aplausos 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 Aplausos